Música Aloha meu povo, aloha novamente a todos e todas Muito bem, então bora lá fazer mais uma análise Mais uma, opa, mais uma pra minha biblioteca de análises, eu sou foda Ai, pare de se achar tanto assim Bora lá então para a análise dele, Jet Set Radio Jet Set Radio, Jet Set Radio, motherfucker Jet Set Radio é um jogo originalmente lançado pelo Dreamcast Dreamcast? É, foi lançado pelo Dreamcast em 2000, produzido por ela A ceguinha, que usa a bengalinha para achar a minha pintadinha Sim, foi ela cega, mas precisamente foi a Smile Beat Quer ver? Aí ó, Smile Bleach Não sei E depois ele ganhou, né? Remasterização Para os consoles, remasterização entre aspas, né? Foi só um port Porque você não vê remasterização porra nenhuma Olha o tamanzinho na tela, né? Pois bem Bom Qual que é a dessa Jet Set Radio? Qual que é a história, né? A primeira coisa que vocês perguntam Qual que é a história? Não sei porquê, mas vamos lá A história desse jogo é a seguinte Você tem várias gangues na cidade Você cria uma, né? Gangue Que daí você... Essa gangue, eles vivem pichando parede dessa cidade Que é Tokyo Do Tokyo... Eu não lembro o nome dessa cidade Mas é Tokyo alguma coisa Aí você vai, né? Pichando em cima E aí, esse jogo é bem característico de arcade, né? Aí depois você vai fazendo manobras, disputando, né? Manobras contra outras pessoas E por aí vai, beleza Aqui tá o menu principal Isso aqui você já vai para as missões, entre aspas, né? Para você poder fazer o necessário Você pode criar o seu grafite Para você deixar nas ruas System, isso aqui é para a configuração Radio Isso aqui é para você, é... Curitar, né? Ver as músicas que você ganha Porque o ponto de destaque desse jogo É a trilha sonora do jogo Tem músicas aqui Mesmo você nunca ter ouvido falar Nunca ter visto Elas são bacanas Mas tá, aqui temos a Network Que é o... Que é a tabela de pontos, né? A tabela de líderes E os troféus Grande em Arca, né? Bora lá Brasil Street Olha só Aí, ó, Tokyo 2 Tokyo 2 Ok, vamos lá Eu vou... Essa daqui E aí, olha só Estou bem mais ou menos no começo Já Já dá para ter uma ideia Olha só Você já tem alguns personagens Esses dois aqui já, ó Não, todos na verdade, né? Você começa com o Beat Que é o nosso protagonista Entre aspas, né? Ele começa com a nossa tal gangzinha Para poder... É... Grafitar por aí Aí depois veio a gang... Aí depois veio o Teb Aí depois veio esse bizorro aí, ó Aí veio o Teb E agora veio esse bizorro Eu vou pegar esse bizorro Que eu gostei Esse bizorrão Ai, gente Se adoro o bizorrão E ele Ele foi o primeiro jogo A utilizar a tecnologia No Dreamcast A tecnologia 3D Com aspectos de... É... Aspectos cartunescos, né? Para nós Isso já não é novidade, certo? Ok Olha lá Ah, não Essa música não É porque Há tempos Que eu estou tentando Zerar essa merda Eu não consigo Vai lá Vai direito, velho Ó o bizorro Aí Vai aqui Ah, não dá pra fazer? Ou é? Ah, claro, né? Eu não tenho tita de spray, babaca Então essa aqui é a Jet Set Brabant Um jogo simples Para aqueles que curtem Um pouco mais, assim É... Jogos casuais Não tem nada de... De tão des... De tão bom Assim Se compra esse jogo Ela é um jogo legal Grande destaque Como já falei Fica pra sua trilha sonora Que é muito legal Pela Jet Set Radio, né? Que tem nesse jogo E a Jet Set Radio Ela é uma rádio Ah, vá Acho que eu não falei, né? Jet Set Radio É uma rádio Que tem aqui no jogo Que fica tocando essas músicas E os pessoal aqui Tudo inspirado Nessas músicas das rádios aqui Para ficar fazendo grafite E ela é controlada Por um tal de Professor K Um cara doidão também Com cabelo de medusa Vamos lá, gente Vamos grafitar o bagulho, ó Passe livre, meu irmão O gigante acordou É nóis Olha o passe Do elefantinho Ó Gravidade aqui é zero Os controles, né? Os controles você tem que ter Um pouco de prática, né? Pelo amor de Deus As manobras aqui Que você faz Filha da puta, viu? Ó a cagada Nossa Eu caí numa altura Daquela Perdições de vida Ah, tá Desculpa O jogo produzido pela cega Até nisso Não, mas ele é arcade, né? Ah lá Vocês tem Um prazo de tempo, né? Para você ficar fazendo Essas missões Eu vou subir aqui de novo Ah lá O espaço é limitado, né? Você não pode Explorar livremente E tal E tal, né? Todo mundo já Acertei? Nem vi Manda foca Toma aí Ó o louco Acabou ainda Mas que porra Tá bom Aí Beleza Então é isso Jogo básico Jogo simples Bem bacana Bem divertido Você passa Alguns tempos aqui Descontra... Jogando Puta que pariu Ela é um jogo Bem bacana Para quem é um pouco Mais das antigas E nunca ouviu Falar de Jet Set Radio Dá uma jogada aí Para Para ver Quanto que é bacana Esse jogo Pelo menos Uma Uma meia hora, né? Por aí Ah, não acredito nisso Você tá muito Filha da puta, velho Direito Você é besouro Você tem que voar Ah, é engraçado Que ele sobe A escada Certinho Como se tivesse Sapato Mesmo, né? Ele não escorrega É impressionante Filho Eu sou besouro Filho Oá Backflip Motherfuckers Vamos grafitar É nóis Vida louca José Você vê aqui Minha mão Vai Porra Aí Ah, não acredito que eu errei É só naquela parte Que eu erro mesmo? Ah, não é possível Olha os caras grafitando Lá embaixo Ah, não é essas Nossa senhora Ah, aí Que isso Eita Lasqueira Tecnologia Tecnologia De primeira Isso Meu filho E aí Nessas missões Aqui Você vai buscando As setinhas vermelhas Para seguir grafitando No caso Aqui Nessa missão Eu teria que subir Ali Para grafitar Nos verdes Também Mas ele não vai Só que ele é opcional Você não é obrigado a fazer Cada lugar da cidade É diferente Fica num lugar Diferente Coisa e tal O jogo não é muito Muito longo Assim Mas também Dá pra você Umas Horinhas legais Uhul Ó Caralho Isso Vai Nossa Nossa Eu sou fantasma Ghost Do outro lado da vida Agora Desculpa Tá Nossa Olha lá Os caras Gafetando lá Ô vagabundo Ô Sai daí Aqui é nóis Cv Não é C rosa Cr Cs Pega Meu Deus Ó os homens Ó os homens Vai me atropelar Filha das puta HFT já Ó seus trouxos A menina lá de novo Vai ser cara de pau Acabei de bater em você Gostosa Depois nós dá uma conversada Lá Vou te mostrar o bsorrão Ai meu Deus Aí ó Chegou Chegou Ditadura que não O povo não é bobo Abaixou a rede globo Eita Aí ó Aí É isso Ah ele saiu Puta que pariu Deixa eu me dar uma raiva De vez em quando né Mas tudo bem Então é isso aí galera Valeu Em tese mané É nóis Tese mané Tese mané Tese mané Tese mané Tese mané Obrigado.